Tem novidade na negociação do Palmeiras com o meia-colombiano Eduard Atuesta. O jogador de 23 anos está nos planos do Palmeiras. Mas família, será que a negociação vai realmente se concretizar? Ainda mais agora que o Grêmio entrou na disputa? O que será que vai acontecer aí com essa negociação? É o que eu trago no vídeo de hoje aqui no canal Jornalismo Alviverde. Mas, antes de mais nada, avante palestra, sejam bem-vindos ao canal Jornalismo Alviverde. É importante você deixar o seu like aí para o YouTube indicar o nosso conteúdo a mais palmeirense. Então deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu comentário aí, compartilhe com toda a família Palmeiras, tá? Peço aquele apoio, dá aquela fortalecida aqui para a gente, tá certo? Vamos ao que interessa. Eduard Atuesta, meio campo de 23 anos do Los Angeles, dos Estados Unidos, recebeu sim proposta oficial do Palmeiras e agora estuda a resposta. Segundo informações que surgiram na imprensa, ele sinalizou de forma positiva, mas ainda não confirmou se deseja realmente jogar no Brasil. O Atuesta tem o perfil pedido pelo nosso técnico Abel Ferreira. Inclusive, foi um pedido do próprio treinador português do nosso Abel Ferreira. Mas a diretoria esbarra na mesma questão que bloqueou a chegada aí do Borré, do River Plate, que é aí o atual momento vivido no país, principalmente na questão da saúde e que afeta aí nas receitas e na parte econômica. O cenário de incertezas na continuação até mesmo do Campeonato Paulista e das demais competições gera dúvidas aí em relação aos investimentos em novos reforços. E aí a diretoria do Palmeiras está se segurando. Um outro ponto avaliado pela diretoria é o preço do dólar em relação ao real. Hoje, por exemplo, cada dólar vale em média R$ 5,60, o que deixaria aí a negociação muito cara. Então, existe aí uma cautela em relação ao Atuesta e essa cautela é importante para esse momento. O jogador, ele tem contrato com o time americano até dezembro e aí pode assinar um pré-contrato com qualquer clube já em junho. Ou seja, para que gastar um dinheiro agora, sendo que daqui a pouco ele pode vir de graça. O Los Angeles já sabe do interesse do Palmeiras e aí deve conversar com o atleta para verificar a vontade do jogador. Conforme a incerteza sobre a continuação do futebol brasileiro aqui, o Palmeiras, então, tem se afastado aí dos grandes investimentos em atletas, assim como aconteceu com o Borré, que o Palmeiras recuou. Internamente, os dirigentes do Palmeiras consideram que já existe aí um bom plantel e que os reforços seriam apenas aí pontuais, aqueles cereja do bolo mesmo. Para aí o técnico português, o Abel Ferreira, poder trabalhar aí com a equipe. Então, tudo relacionado a reforços no Palmeiras hoje, está sendo trabalhado de forma muito cautelosa. O Danilo Barbosa, por exemplo, já chegou? Chegou, mas veio por empréstimo com custo mais baixo, apenas folha salarial. Então, é nesse tipo de negócio que o Palmeiras vai procurar. Os grandes investimentos vão ser muito bem pensados e muito bem planejados dentro do Palmeiras. E você, família? O que você acha? Gostaria de ver o Eduardo Atuesta com o nosso manto, a nossa camisa? Deixe aí nos comentários, participe conosco. É importante também saber a sua opinião, participar aqui nos comentários. E, é claro, dê aquela fortalecida no canal, peço aí a sua ajuda, você deixando o seu like, o seu comentário. Participe conosco, dê aquela força aqui para o jornalismo ao viver, está certo? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe aí com toda a família Palmeiras, e é como eu sempre digo, avante palestra!